Música 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 Olha Mônique, para aí, espera aí Espera, fuma aqui, grandeza Ó, fuma aqui ó Para aí Mônique, para aí Para aí Ah, sério, meu? Música Espera aí, queixo Eita Pode acompanhar, né Pode avisar, assim, do lado Olha Música 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 Engraçado, véi Música Cara, velho, ó, ó, aperta aí, amigo Engraçado, mano